Pai, me dá outro beijinho? Me dá outro beijinho? Eu não acredito! Eu não acredito! Dá outro, dá outro. Eu te amo! Eu te amo! Eu vou chorar, pai! Pai, te amo! Te amo, não dá? Te amo, não dá? Eu tô chorando de feliz, pai! Eu tô feliz! Eu tô feliz! Me dá outro beijinho? Me dá outro beijinho? Meu amor, te amo, pai! Te amo, pai! Me dá outro beijinho? Ai, que beijo mais gostoso do meu mundo, pai! Eu amo você, tá? Te amo!